Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho Eu não acreditei em você, não estava mais Me belisquei com força e vi que não era um sonho Tentei me desligar de tudo e não fui capaz Mandei a casa inteira e louco, gritei teu nome E o abajur da sala aceso me fez lembrar Das horas de amor das juras, amor e plamos De quando eu te fazia amor no mesmo sofá É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não valem nada sem você aqui Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi Ainda guarda em mim há pouco o primeiro beijo Ainda sinto teu perfume a me acompanhar No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos O coração acelerado pra te entregar Que bom seria se eu pudesse te ver agora Fazer você acreditar Fazer você acreditar que eu sempre te amei Fazer você saber que nada mais tem sentido Que nada é mais importante do que você É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não valem nada sem você aqui Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não valem nada sem você aqui Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos Tudo é sem graça agora que eu já te perdi É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos Hoje não valem nada sem você aqui